Em João capítulo 5, a cura de um paralítico. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda. O qual tem cinco pavilhões. Nesses, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Então, eles esperavam ali para que se movessem as águas. Porquanto um anjo descia em um certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Então, estava ali um homem enfermo que havia 38 anos. E ali então, Jesus vendo-o deitado e sabendo então que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo ao Senhor, não tenho ninguém para que possa me colocar então quando a água se agita. Muitos outros descem diante de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se levantou e se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. Louvado é o nome do Senhor. Jesus chegando por aqui então, um chamado tanque de Bethesda com cinco pavilhões. E é onde um anjo tocava as águas e pessoas vinham de tudo quanto é parte para serem curadas. Então, no momento que o anjo tocava as águas e as águas se moviam, acontecia que daí o primeiro que entrasse no tanque era curado da sua doença, com os coxos, cegos, enfermos. E Jesus então, passando por ali, viu aquele homem. E nisso então, ele o curou. Bom, nesse lugar muitas pessoas vêm não só para peregrinar ou conhecer aqui em Jerusalém, mas vêm também para poder orar, pedir curas ao Senhor, curas divinas em nome de Jesus, pedir cura espiritual, cura física. Em todas as áreas nós temos dificuldades, muitas vezes, no nosso interior, uma cura interior. Muitas pessoas têm dificuldade de perdoar a outros. Pessoas, às vezes, ficam julgando somente o exterior. Isso é pecado, aquilo é pecado, aquilo é do diabo. Mas esquecem de ver o interior, ponto esse, que era onde Jesus observava. O coração, o de dentro para fora. O Senhor mesmo já nos alertava que o que contamina o homem é o de dentro para fora e não de fora para dentro. E aqui então, esse é o local onde pessoas vêm peregrinar, conhecer este local aqui em Israel. E que a gente possa fazer uma reflexão nesse nosso Deus de milagres. O Senhor, Ele nos cura, Ele é o Deus dos milagres. Ele é o Deus que cura o paralítico, o Deus que faz um cego enxergar. Ele é o Deus que move as montanhas. Ele é um Deus que abre caminhos no deserto. Ele é o Deus dos milagres, é o Deus que provê. E por isso, eu gostaria de adorar o Senhor e louvar o Senhor. E convidar você também a fazer uma reflexão sobre esse Deus de milagres. Quantos milagres o Senhor já fez na sua vida, na minha vida? Deus de milagres. O Senhor fez tantos milagres na minha vida. Situações que eu nem imaginava que poderia. Poderia ter o livramento, mas o Senhor, o Deus de milagres, o Deus que provê. Ele me livrou. O Deus que da morte traz para a vida. O Deus que cura. Cura a todos. Que a Ele busca e a Ele serve. Oh, Jesus. Que maravilha, Jesus. Neste momento, aqui no tanque de Betesda. Exatamente aqui aonde um anjo tocava as águas e o primeiro que entrasse era curado. E vem Jesus então e cura aquele cego. Bendito é o nome do Senhor, porque Tu és o Deus de milagres. Deus de milagres, Deus de milagres, faz o cego reenxergar. Deus de milagres, o paralítico andar. Deus de milagres, o leproso purifica. Deus de milagres, que da morte traz para a vida. Eu não posso imaginar Minha vida sem Jesus Porque sem Jesus em nós Não temos vida De que vale ganhar O mundo inteiro e perder Sua alma e não ter Cristo que é vida Oh, glória Deus de milagres Deus de milagres Deus de milagres Deus de milagres Mas quem, mas quem, mas quem Pede a Jesus Milagre, milagre Deus de milagres Que da morte traz para a luz Venham com o Senhor Venham com o Pai Todos os dias Se porém andar na luz Como Ele está na luz Como Ele está na luz E o sangue de Jesus Nos purifica Deus de milagre Oh, aleluia Deus de milagres Deus de milagres Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus O Deus de milagres Espírito Santo de Deus Nós te amamos Santo, santo é o teu nome Senhor Tu és o Deus de milagres E nós oramos Intercedemos Por curas divinas Por milagres Não só para a minha família Mas para todos aqueles Que o seguem E aqueles ainda Que estão por vir Aqueles que ainda O Espírito Santo Irá revelar ainda Que Jesus é o Senhor Que Jesus é o Senhor Deus de milagres Mas o cego reenxergar Deus de milagres Paralítico Quando andar Deus de milagres Deus de milagres Bendito é o nome do Senhor Seguindo os passos do Mestre Jesus Porque Ele é o nosso Deus de milagres Bendito é o nosso Deus de milagres 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 Faz o cego enxergar Deus de milagres Paralítico Paralítico Deus de milagres Deus de milagres Deus de milagres Deus de milagres Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Amém. Amém.